Ok, estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero comunicar aqui o seguinte, você pode fazer doações à Canção Nova online. Você sabe que a Canção Nova, ela vive, sobrevive, mantém todas as suas despesas com doações, ok? Então você pode fazer doação pelo cartão de crédito e também pelo boleto online. Eu vou ler o que está escrito aqui neste aviso. Quem acompanha a Canção Nova tem muitas formas de contribuir com a missão dessa obra. Uma delas é o site do Clube de Evangelização, onde você pode doar pelo cartão de crédito ou imprimir um boleto online que você depois paga aí, onde for possível. É simples e rápido, é só acessar o seguinte, olha, clube.cancionova.com clube.cancionova.com Vá até onde está lá, clique e continua, no computador, né? Clique e continua. Faça o seu login, escolha uma das opções para contribuir, seja pelo cartão de crédito ou pelo boleto online, ok? Então você entrou lá no clube.cancionova.com, depois você vai lá onde está, clique e contribua, uma janelinha lá, clique e contribua, e você escolhe se quer pagar pelo cartão de crédito ou se você quer pagar pelo boleto online, tá? E aí, no site do clube também é possível cadastrar-se como sócio-evangelizador e receber a revista da Canção Nova, tá? Bom, qualquer dúvida você pode usar o telefone 12-31-86-2600 ou então clube.cancionova.com Você tem aí as informações. É muito importante isso, sabe gente? Porque se não é isso, a Canção Nova não consegue manter toda essa programação maravilhosa. Olha, eu estava acompanhando a visita do Papa no México, não tem uma televisão, eu acho que no mundo, que fez uma cobertura que a Canção Nova fez. Impressionante. Olha, o jornalismo da Canção Nova está de parabéns. Acompanhou o Papa passo a passo no México. Gente, isso custa dinheiro, gente. Tem que mandar gente no México, levar essas câmaras todas que vocês estão vendo, entenderam? Mas que beleza, a gente, sabe? Toda hora o Rodrigo está no ar aí, jornalista com matéria, tal, 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 direto. Agora, isso custa dinheiro. Bom, eu estou aqui com algumas perguntas do Padre Paulo, que chegaram, Padre, Padre Paulo, como o Padre Paulo não está mais aqui, eu vou responder algumas. Antes eu quero só mostrar alguns livros que eu acho que podem nos ajudar para esse período de quaresma, Semana Santa, etc. Bom, rapidamente, os pecados e as virtudes capitais. Quaresma é tempo de luta contra o pecado. Jejum, esmola, oração, a igreja chama de remédios contra o pecado. Aqui, a igreja fala que os piores pecados são os sete, os pecados capitais. Soberba, ganância, impureza, gula, ira, inveja, preguiça. E também tem as virtudes. Então, é um livro que ajuda a meditação. Para estar com Deus. É um livro de oração, de meditação, do Padre Francisco Falvo, um padre com oitenta e poucos anos, com uma sabedoria, uma espiritualidade profunda. O Combate Espiritual. Esse livro aqui era livro de cabeceira de São Francisco de Sales, doutor da igreja. Lorenzo Scupoli, o monge autor desse livro, era mestre de São Francisco de Sales, doutor da igreja. Não precisa de apresentação melhor, né? Bom, por que confessar? Como confessar? Como fazer um exame de consciência? Esse livrinho aqui ajuda você a fazer isso. As sete palavras de Cristo na cruz. A igreja sempre valorizou muito as últimas palavras de Cristo na cruz, né? Por quê? Porque as últimas palavras de uma pessoa, gente, que está morrendo, são as palavras mais importantes da pessoa. Quando a minha esposa morreu, no limiar da morte, estava eu com os filhos, ela falou para os filhos e disse, cuida do seu pai. Era a grande preocupação dela, porque ia me deixar sozinho. Os filhos já casaram todos. Entende? Na hora da morte, a pessoa diz aquilo que está lá no fundo da alma. Então, Jesus disse sete palavras. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Diz para o bom ladrão, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. a Nossa Senhora, mulher, eis aí teu filho, o filho é tua mãe. Tenho sede, tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos, entrega o meu Espírito. Então, essa reflexão, dessas palavras que saíram do coração de Jesus, na hora da morte. A igreja sempre, tanto é que na sexta-feira santa, tem aquele sermão das sete palavras, né? Famoso, em muitos lugares, se faz em outros lugares, mas não fazem mais, né? Muito bem, então aqui, algumas perguntas rapidamente. A Luciana Calati, pergunta o seguinte, eu não pude responder semana passada, agora eu respondo. Qual aplicativo nós podemos encontrar, a liturgia das horas, no telefone celular? Luciano, tem dois aplicativos, quem tem o iPhone, você pode encontrar no eLiturgia. Então, quem tem o iPhone e liturgia, você pode baixar esse aplicativo, é uma beleza. Você tem ali, né? Desde a primeira oração, né? Das matinas, a prima, às nove horas, depois, às sexta, meio-dia, noa, três da tarde, véspera, às seis da tarde, completa, às nove da noite. É a oração que a igreja, no mundo inteiro, reza. Ok? Quem tem o sistema Android, então, tem o aplicativo, Católico Orante. Então, quem tem o Android, Católico Orante, quem tem o iPhone, é o iLiturgia. Muito bem, está respondido. Marcelo Souza, que é do Espírito Santo, pergunta o seguinte, aqui há padres que permitem, seminaristas, lerem o Evangelho, e realizarem a homilia, na missa de domingo. Isso pode? Não pode. Não pode. Está escrito lá, na Redemptione Sacramentum, aprovado pelo Papa João Paulo II, quem tem que ler o Evangelho, e fazer o leigo, é o padre. O leigo não pode. Seminarista ainda é leigo. Então, não pode. Ok? Evidentemente, em um caso extraordinário, o padre não consegue, está doente, se é muito velho, aí uma pessoa que lê, aí é um caso muito extraordinário. Mas, via de regra, dentro da normalidade, a leitura do Evangelho, é do padre, ou do diácono, e o diácono pode também fazer a homilia. O diácono pode, porque tem o sacramento da ordem. O que mais? Simone de Maria, existe missa inválida, por causa do pecado do sacerdote? Em qual situação, a Santa Missa pode ser inválida? Veja, o pecado do sacerdote, não invalida a missa. Aí é que está a beleza do sacramento. O sacramento não depende da santidade do ministro, porque é o Cristo que opera, diferente do sacramental. Agora, quando é que a missa pode ser inválida? A missa pode ser inválida, se o padre não é padre de verdade. Ok? Se ele tiver, não cumprir, o que precisa ser cumprido, se ele faz a consagração de maneira errada, pode não haver consagração, então não houve missa. Ou se não, não sei, se não celebrar direito, de repente, pode não ter acontecido a missa. Se não cumpriu o rito da missa, todo sacramento tem um rito. Acontece a graça cumprindo o rito. Ok? Júnior Nunes, em qual circunstância é permitido ao leigo fazer a imposição das mãos? Ô Júnior, imposição das mãos não é um ato litúrgico para o leigo. Não, o leigo, ele põe a mão numa pessoa para rezar, não é um ato litúrgico. É um ato de oração. É um ato de caridade, de amor, de afeição, entende? De carinho. Mas não é um ato litúrgico. Ok? Então não deve confundir isso com liturgia. Quando o bispo, por exemplo, vai ordenar um padre, um diácono, ou vai, por exemplo, dar o crismo, então o bispo impõe as mãos. Aí é um ato litúrgico. Diferente. Jaqueline Rodrigues Cortizo. Como podemos seguir e aplicar a liturgia de forma convidativa durante as missas? Aquilo que eu falei, como tornar a liturgia atraente, agradável? Precisa catequese. Precisa as pessoas entenderem o que é liturgia. O que significa, por exemplo, os objetos sagrados? O que significa as vestes litúrgicas? As cores que são, entendeu? É tudo o que a gente está vendo aqui. É preciso ter essa catequese. Ela diz aqui, questiono, pois muitas vezes tenho a sensação que a liturgia torna a missa rígida e para muitos um pouco de animação faz com que se entregue mais ao momento. Claro, animação é boa, mas animação não pode ser uma animação, Jaqueline, vazia. cantar por cantar, emoção, não. Tem que ter, tem que ter, sim, ela está falando aqui de animação, sim, mas quando a pessoa entende o sentido das coisas, animação está aí, é uma animação espiritual, entende? Não se trata de simplesmente fazer barulho, não, é uma animação espiritual. Mariana Titato, gostaria de saber se em uma missa o padre pode delegar ao diácono que faça alguma parte da oração eucarística. A oração eucarística é do celebrante. Se tem com celebrantes, padres, ele pode permitir que os outros padres façam uma parte da leitura. Agora, do que eu sei, o diácono não faz, salvo o melhor juízo, pelo que eu sei, não me lembro agora de nenhum texto que fale disso, mas eu nunca vi em nenhuma celebração o diácono fazer leitura, fazer parte da oração eucarística, nunca vi. Ok, Saulo Pereira, sou católico e não costumo ir muito à igreja, mas faço as minhas orações em casa, todos os dias. Eu estou errado? Ô, Saulo, eu tenho que dizer, Saulo, que você está errado, com todo amor, com todo carinho. A igreja pede que a gente não imponha a verdade sem caridade. Com caridade, Saulo, eu digo, a missa é a oração pública da igreja, é a oração da comunidade. Então, é muito bom você rezar na sua casa sozinho, mas para você completar a tua vida cristã, católica, tem que frequentar a missa pelo menos ao domingo ou no sábado à tarde. Então, comece a pensar nisso, comece a ver isso, entende? Isso é muito importante para a sua vida. David e João, nas missas os fiéis costumam balançar as mãos, agitar folhetos durante o glória, bater palmas após a proclamação do evangelho e um burburinho na hora do abraço da paz. Gostaria que o padre Paulo Ricardo falasse um pouco sobre esse assunto, se acerta esses movimentos na liturgia. Veja, gente, o missal romano não fala nada disso. O missal romano não fala de pau, o missal romano não fala de levantar folheto, o missal romano não fala... Agora, quando a igreja não fala nada, também não vamos entender que está proibido. Eu acho que quando a igreja não fala nada, cabe ao bispo, ao bispo, dizer se pode ou se não pode, já que não está escrito. Entendeu? Eu já percebi que tem bispo que deixa e tem bispo que não deixa. Eu conheço um bispo que proibiu palmas na missa, lá na diocese dele. E tem bispo que deixa. Então, aí, eu não vou entrar nesse campo porque não é a minha seara. Eu só vou dizer o seguinte, o missal, quem tem um missal da igreja, no começo tem as chamadas instruções gerais do missal romano. São cerca de 400 parágrafos que explica tudo, tudo, tudo sobre a missa. Quem quiser encontrar isso no computador, tem um site, eu vou escrever aqui, um site muito bom é de Portugal, um site chamado www.liturgia.pt. Esse PT aqui não é PT de Partido do Trabalhador, não, é PT de Portugal, é a sigla na internet, no Brasil é br, né, .com.br, portugal.pt. Este site é maravilhoso, quem quiser estudar liturgia, liturgia.pt. Tem também um site muito bom do padre, do padre Demetro Gomes de Niterói que chama presbiteros.org Também muito bom, tem muita orientação litúrgica interessante, então, a pessoa pode seguir por aí. Então, ou no começo do missal, ou no site liturgia.pt, você tem ali, aí você tira tudo que é dúvida que você quiser tirar. Eu transcrevi aqui, nesse livro, muita coisa da instrução geral do missal romano, só que é muita coisa, então, eu fiz uma seleção dos itens mais importantes e coloquei aqui. Bom, vamos em frente aqui com mais perguntas que chegaram para o padre Paulo. André Luiz de Várzea Alegre, no Ceará. Queria que explicasse a importância do latim na liturgia e o motivo de que muitos dizem que o latim deve voltar a ser usado na igreja de forma mais ativa. Gente, o latim é muito bonito. Eu sei, eu digo isso por quê? Porque, quando eu era menino, eu fui coroinha antes do Conselho Vaticano II, então, o coroinha tinha que saber uma porção de coisa em latim. Então, por exemplo, a bênção do Santíssimo, a gente cantava o tanto mergum em latim, o tão sublime sacramento. Eu acho uma beleza. O latim é uma língua muito propícia à liturgia. Agora, a pessoa tem que entender o latim, senão ela não vai entender. Então, o seguinte, a igreja, quando autorizou a missa no português, no vernáculo, ela não proibiu a missa em latim. Tanto é que o Papa Bento XVI autorizou, e está autorizado, o Papa Francisco não mexeu nisso, autorizou que o sacerdote que quiser celebre uma missa em latim, como eu já falei. Entende? Então, fica aí a gosto das pessoas. Um grupo que quer a missa em latim, celebra em latim. tem um significado bonito assim. Por quê? Porque o latim continua sendo a língua oficial da igreja. O documento da igreja que não sai, ele sai em latim e depois é traduzido. Eu recebi do Papa Bento XVI, aqui muitos viram pela Canção Nova, o título de Cavaleiro, São Gregório, o Mago, veio tudo em latim, até meu nome veio em latim. Filipos, Rinaldos, tudo em latim. Entendeu por quê? O documento, veio o diploma, porque é o documento, é a língua oficial da igreja. Muito bem. Mateus, de Piracicaba, São Paulo, no início da celebração eucarística, é correto cantar em nome do Pai. Mateus, eu penso que não tem nada de errado. Veja bem, eu não sou liturgista, hein, gente. para vocês entenderem como a liturgia é um negócio profundo, aqui na Canção Nova tem um padre, o padre Anderson, que fez doutorado em liturgia em Roma. Doutorado. Estão entendendo? Veja que profundo. Então, eu não sou litúrgo e não sou liturgista. Então, pode até ser que alguma coisa que eu esteja dizendo aqui, o que eu sei é o que estão nos documentos da igreja. Mas, de repente, se eu disser alguma coisa errada aqui, eu peço que quem entende mais do que eu me avise, que eu vou chegar aqui e vou corrigir. Eu não tenho compromisso comigo, eu tenho compromisso com a igreja, com a verdade. Entendeu? Bom, mas aqui, né, eu penso que o cantar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo não seja errado. Por quê? Porque a missa começa com a saudação à Santíssima Trindade. Se vai saudar a Santíssima Trindade, invocar, rezando ou cantando, eu vejo que para mim ambos têm significado. Muito bem, salvo o melhor juízo, como dizem os advogados, SJM. Marcos Antônio Correia, possuo um Ministério de Música e tenho visto nas redes sociais muitos comentários sobre Palmas, tal, bom, já falei disso, não é? Não preciso comentar de novo. Rézio, Rézio é de Caldas Novas em Goiás, porque há uma certa repulsa à liturgia verdadeiramente celebrada. Aí ele fala de abusos, tal, que acontecem, não é? Eu já também falei disso, não é? Quer dizer, como há uma certa repulsa, uma certa má vontade com a liturgia, é por falta de conhecimento, falta de preparação, vocês estão entendendo por que eu estou fazendo esses programas. E olha, vamos ter mais uns três ou quatro programas ainda. Você vê quanta coisa bonita ainda tem para a gente aprender. Claro, quem não sabe, muita gente já sabe, não é? Bom, depois aqui a pergunta do Leonardo. Aqui na minha paróquia, o paro coordenou que todos fiquem de pé durante o momento da consagração. o que devo fazer? Você deve dizer para o padre que ele está errado. Com carinho, com caridade, pega lá a instrução geral do missal romano, ou então você pega a redemption e sacramento, está escrito lá, na hora da consagração, o CIE deve ajoelhar. Só não ajoelhem se o local não permitir. Se houver muito apeio, está escrito no documento da igreja, é para ajoelhar. Eu não sei quem que inventou essa história de que não é para ajoelhar. Meu Deus, a hora da consagração é a hora mais solene da missa, em que o Cristo se torna presente. Ora, olha a melhor posição de você viver aquele instante e ajoelhem. E vou dizer mais uma coisa, o missal romano autoriza quem quiser é assistir toda a oração eucarística de joelho. Não só, não só a consagração. Eu gosto, eu gosto de assistir a oração inteirinha de joelho. Termina lá no Pai Nosso, no Pai Nosso eu levanto. Não é obrigado, mas é permitido. Então, ninguém pode proibir. Eu costumo dizer o seguinte, não proíba o que a igreja não proíbe, não autorize o que a igreja não autoriza, não ensine o que a igreja não ensina e não queira saber o que a igreja não sabe, porque senão você cai do cavalo. A igreja tem dois mil anos assistida pelo Espírito Santo, enriquecida na sabedoria dos santos, dos doutores, dos papas. E eu vou querer saber o que a igreja não sabe? Eu vou querer proibir o que a igreja não proíbe? Eu vou querer autorizar o que a igreja não autoriza? Como dizia Santa Teresa d'Ávila, eu sou filho da igreja. Eu me submeto à igreja radicalmente, ela dizia, na fé da igreja eu quero viver e quero morrer. Santa Teresa d'Ávila é doutora da igreja. Sabe, gente, isso é sério, isso é sério. Quem não se submete à igreja é vaidoso, é orgulhoso, é autossuficiente, é arrogante, não é um bom católico. O bom católico se submete à igreja, porque senão não é um bom católico. A gente tem que, de vez em quando, falar as coisas bem claras, né? Cristo deixou a igreja para ser o sacramento universal da salvação. Lumen Gentium número 5, está lá bem claro. A gente não pode levar isso na brincadeira, não. Bom, gente, chegamos no final do programa, já levantou aí a plaquinha que terminou o tempo. Eu quero pedir, tem algum diácono aqui, ou padre no auditório? Não, né? Então vamos pedir, podem ficar de pé, vamos pedir aos sacerdotes de casa mesmo e os diácones que nos dê a bênção. A bênção que no sacramental pode ser dada à distância, né? Põe aí a sua intenção diante do coração de Deus. Quero pedir à Nossa Senhora que interceda por cada um de vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, que Nossa Senhora interceda diante do Seu Filho, São José, interceda diante do Seu Filho para que nós consigamos as graças que nessa noite nós precisamos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Nossa Senhora em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém. Boa viagem para quem vai viajar e boa estadia para quem vai ficar aqui na Canção Nova. Até mais. 10s. 10s.